Essa existência passou por 84 acontecimentos, isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente, não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro ouve uma palavra, e a palavra é Deus. E a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo... Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir, a menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim. Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então, é por isso que eles disseram primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci, ele escreveu um livro chamado Endless Universe, sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora, os físicos estão falando sobre o Universo Sem Fim. O sistema do Yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido? Um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então, eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer, porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então, eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantém isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar o meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantém-se 84 como uma espécie de referência e você tem máquinas e a matemática, eu não aprendi quanto é um mais um. Você aprendeu todas essas coisas. Você trabalha nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito nos últimos mil anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol e isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim? Hã? por causa do seu jogo de futebol. De repente, algo que você esqueceu completamente em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayatu ou outra coisa. Portanto, a experiência... Você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez três meses, mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra a expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação. Porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84 está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta, ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se, digamos, que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então, é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo, então, por isso, ela está vibrantemente ativa. essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que o seu passado se torne o futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos, é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles, realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível? A afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica. Você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você está aventurando agora é punarapi jananam punarapi maranam significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa, simplesmente, que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito, você sabe, no círculo, eles colocam animais em um circuito, isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar, talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo, eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam, isso significa que eles os vendam. eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira, parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum, isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento que você nasceu, sua morte aconteceu. o primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão, ou você está desejando que ela seja retardada, mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. as mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então, estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende a âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então, todo o sádhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente, cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com um deles. Veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim. Existem muitos, muitos símbolos ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento. Ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então, a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela. Esse é o problema. Você está dentro dela. Agora, você quer sair disso? Você quer fazer uso da memória, mas você quer... Mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Você quer ter um futuro que seja diferente que seja diferente do seu passado.